fala pessoal seja muito bem vindo aqui no canal e no vídeo de hoje nós não vamos fazer nenhum tipo de ovo de páscoa não vamos fazer trufa e nem outro tipo de guloseimas hoje nós vamos falar de vendas que como também já trabalhei com vendas já vendi trufa na rua então hoje eu quero falar uma coisa muito importante sobre na hora que você for receber do seu cliente eu tenho visto por aí andando na rua que muita gente ainda não tem maquininha de cartão e a maquininha de cartão é importante porque muitas pessoas trabalham com cartão de débito de crédito ou até mesmo pix porque as maquininhas de hoje já também recebe pelo pix então se você não tem dinheiro para comprar uma maquininha moderna uma máquina melhor eu tenho essa daqui para indicar para vocês que eu também tenho que é muito bom que é a ponte mini da mercado pago ela custa 11 reais e 50 centavos é muito barato esse que com meio dia de serviço você compra e essa aqui comprou acabou é sua não precisa pagar aluguel não precisa pagar taxa não se pagar nada e ela vem com carregadorzinho ela vem com carregador ela vem nessa caixinha aqui ó o frete dela é grátis um monte cobrar nada para entregar e ela vem também com essas plaquinhas aqui que às vezes você tem alguma lojinha física tem um um ponto fixo ela te dá esses cartãozinhos aqui para demonstrar que você recebe no cartão tá ela também te dá também ó esse aqui ó o manualzinho dela né o manualzinho dela então aqui é muito boa boa mesmo tá e ela dá também ó essa adesiva aqui para você colocar no seu na sua vitrine aí no seu vidro é o que você tiver na sua caixinha aí de trufa de geladinho gourmet é muito boa essa maquininha hoje a minha não vem não mas eles costumam dar também deixa eu ver se tem aqui é uma plaquinha com qr coach aqui ela dá esse aqui também ó mas costuma vir também acho que você pode um aplicativo da mercado pago você pode imprimir um qr coach para você colocar aí no seu estabelecimento sua caixinha para pessoa pegar e mirar e fazer o pix tá então muitas pessoas ainda não sabe como é que funciona o pix então trabalha com cartão então para você não perder venda que hoje muitas pessoas não também não tá tendo dinheiro no bolso então isso já é um problema então você tem que ter pelo menos uma maquininha dessa aqui tá essa daqui ela precisa da internet do celular você tem um internet no celular você pode essa daqui sim mesmo só usar um bluetooth só isso tá ou então tem uma igualzinha essa aqui que a ponte mini chip é essa que tá aqui na tela ela já vem com internet ela já é um chip com internet dentro dela então você não precisa usar celular nenhum é só ligar acabou ela com 82 reais 80 centavos ou pode usar a ponte pro 2 que sai comprovante para o cliente agora se você quer uma coisa bem mais moderno tem a ponte smart que ela tem até catálogo ou supor você cadastra você vende uma camisa você colocou a camisa lá cadastrou na maquininha quer receber do cliente você clicar na foto da camisa já sai o valor para o cliente mirar lá o cartão e pagar ela é mais moderno tá e ela também já vem com internet e sai comprovante com o cliente essa custa 358 e 90 tá mas se você tem pouco dinheiro para investir você pode investir nessa aqui você começa com essa daqui de 11 reais 50 centavos que eu também tenho e ela atende muito bem é só baixar o aplicativo da mercado pago e já cadastrar essa maquininha que é muito fácil tá e essa bateria desse desse dessa maquininha ela dura muito tempo né tem muito tempo que eu não carrego ela você pode trabalhar o dia inteiro com essa maquininha que a bateria dela não acaba e ela dá para você guardar em qualquer lugar vou guardar no bolso vou guardar dentro da mochila que você tiver aí então eu tenho certeza que ela vai te atender bem e para você fazer o pedido dela eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo tá e no Facebook vai estar aqui aqui em cima para você comprar ela ok então eu peço você para que você nos ajude usando o nosso link de afiliada mercado pago tá bom vai estar nos ajudando e também vai me ajudar aí a trazer mais vídeos aí para vocês trazer conteúdo aí tá bom e desde já eu já te peço também para você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para a notificação dos próximos vídeos e também me seguir lá no Instagram e também na minha página lá no Facebook que além de ter vídeos lá e mostrando eu vendendo na rua tem também vídeo de nossas receitas de nossas trufas ovos de páscoa geladinho gourmet tem muito conteúdo legal lá tá bom então eu te recomendo essa maquininha que dá mercado pago o aplicativo do mercado pago é muito bom de trabalhar e outra é a mercado pago ela rende cem por cento CDI ela rende muito mais do que a poupança então se o seu dinheiro tiver parado lá ele vai render mais do que a poupança tá bom então desde já eu já te agradeço para você não me acompanhar aqui neste vídeo então peço mais uma vez para você clicar no link e fazer o pedido da maquininha para nos ajudar tá bom pode comprar essa daqui por R$11,50 para você aproveitar o preço dela ok muito obrigado um forte abraço e até o próximo vídeo valeu E aí